A vida é para quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder faz parte Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim Um dia a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim Não tudo tem um jeito e se não teve jeito ainda Não chegou ao fim Mantenha a fé na crença se a ciência não curar E o que não tem remédio, então remediado está Não é um perdedor, quem sabe a dor de uma derrota Enfrentar E a quem Deus proveteu, jamais faltou na hora certa O bom Deus ora Deus é maior Maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só O que seria do mundo sem Ele? Deus é maior Maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor numa noite durar Mas um novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar Clariru Clariru Mantenha a fé na crença se a ciência não curar E o que não tem remédio, então remediado está Não é um perdedor, quem sabe a dor de uma derrota Enfrentar E a quem Deus proveteu, jamais faltou na hora certa O bom Deus dará Deus é maior Deus é maior Maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só O que seria do mundo sem Ele? Deus é maior Maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor numa noite durar Mas um novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar Clariru Narita Clariru Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh E cantarei o sonho de colher milagres Verromper a terra e numeros altares Pra derramar no mundo cores de um canetinho Que semeia a noite para florescer no dia Cantarei o sonho de xingueir a guerra Romper as cercas, libertar a terra Despejar no mundo cores de aquarela Preparando a vida pra outra primavera E cantarei o sonho de colher milagres Verromper a terra e numeros altares Pra derramar no mundo cores de um canetinho Que semeia a noite para florescer no dia E cantarei o sonho de xingueir a guerra Romper as cercas, libertar a terra Despejar no mundo cores de aquarela Preparando a vida pra outra primavera E cantarei o sonho de colher milagres Verromper a terra e numeros altares Pra derramar no mundo cores de um canetinho Que semeia a noite para florescer no dia E cantarei o sonho de xingueir a guerra Romper as cercas, libertar a terra Despejar no mundo cores de aquarela Preparando a vida pra outra primavera E cantarei o sonho de colher milagres Verromper a terra e numeros altares Verromper a terra e numeros altares Verromper a terra e numeros altares Sabe qual a maior riqueza que você pode ter na vida? Amar e ser amada Todas as outras conquistas Só fazem sentido se a gente tiver alguém Em casa esperando por nós e pra dividi-las Meu pai me disse que a vida Não tem nada de marcada E que o destino não é nada Levando a gente na vida E toda vez que eu paro e olho Pra esse velho companheiro Vejo quem deu pra essas paredes Essa cara de família Deixa eu ver a mão machucada Te levanta Te levanta, deixa essa cama Estou tão triste e quero falar-te Fica calmo, filho não chora E não sabem dar valor pra essas coisas Ter um lar é um tesouro Minha mãe me disse Minha mãe me disse umas coisas Sobre os ódios do meu peito Disse que o ódio que se guarda Vai matando só quem sente Minha mãe juntou as minhas mãos Ainda quando eram pequenas E me falou que tinha um Deus Que era um tal papai do céu Que era pai Deixa eu ver a mão machucada Te levanta, deixa essa cama Estou tão triste e quero falar-te Fica calmo, filho não chora E não sabem dar valor pra essas coisas Ter um lar é um tesouro Meu Deus, como seria bom Seria bem melhor se fosse sempre assim Meu Deus, como seria bom Só hoje pude ver o que isso fez pra mim Meu Deus, como seria bom Seria bem melhor pra cada um E assim pra todos nós Minha mãe me disse umas coisas Sobre os ódios do meu peito Disse que o ódio que se guarda Vai matando só quem sente Minha mãe juntou as minhas mãos Ainda quando eram pequenas E me falou que tinha um Deus Que era um tal papai do céu Que era pai Deixa eu ver a mão machucada Te levanta, deixa essa cama Estou tão triste e quero falar-te Fica calmo, filho não chora E não sabem dar valor pra essas coisas Ter um lar é um tesouro Meu Deus, como seria bom Seria bem melhor se fosse sempre assim Meu Deus, como seria bom Só hoje pude ver o que isso fez pra mim Meu Deus, como seria bom Seria bem melhor pra cada um E assim pra todos nós E assim pra todos nós E assim pra todos nós E assim E assim E no fundo, no fundo Todos nós precisamos da mesma coisa Não é verdade? A gente pode até ter contas bancárias diferentes Mas as necessidades do coração são as mesmas Algumas coisas, algumas riquezas Estão dadas pelo dinheiro Basta você honestamente trabalhar E o dinheiro vai lhe dar a oportunidade de realizar muitos sonhos E é bom que você faça isso Que você estude Explore ao máximo as suas capacidades Trabalhar, reconstruir Materialmente aquilo que você tem vontade Mas não se esqueça O que vai colocar um sorriso no seu rosto Não é a casa que você construiu Não é o prédio que você tem Não é a conta bancária que você fez O que vai colocar um sorriso no seu rosto É aquilo que o seu coração conquistou Porque existem as coisas que tem preço E essas a gente tenta comprar com dinheiro Existem as outras que são valor Que dinheiro nenhum pode comprar E é tão simples você entender isso Basta eu perguntar Quanto custa o seu filho? Imagina, não vende de jeito nenhum Um ou outro parente a gente pode até vender Dependendo do valor que Dependendo do parente Dependendo do parente Do valor que nos oferece A gente até entrega Ou vende mas não entrega Brincadeira Quando tem valor pra você Não tem preço Porque você sabe que aquilo não foi conquistado pelo dinheiro Quem deu a você foi o cultivo do dia a dia Amar dá trabalho demais É lindo demais ao longo da vida Você ir percebendo que você está sendo uma pessoa bem sucedida Quando o assunto é coisas do coração Quando as pessoas estão escolhendo ficar ao seu lado Porque você é uma pessoa bacana Porque você é uma pessoa leve Porque você é uma pessoa conselheira Porque Deus aconteceu em você Eu sempre digo isso minha gente Religião que não nos ensina a amar Precisa ser questionada Se a minha religião não me ensina A conquistar aquilo que só o coração pode me dar Eu preciso revê-la Porque o princípio fundamental do nosso cristianismo É amar a Deus Ao próximo Como a si mesmo Três amores Eu amo a Deus Amo você Como eu amo a mim Então significa que eu também não estou dispensado de me amar E se eu não me amo Dificilmente eu serei capaz de amar você Não é verdade? Tente dar amor a uma pessoa que não se ama É difícil demais Todo o tanto que você oferece não é o suficiente Por quê? Porque o amor próprio É aquela reserva que não é o outro que vai nos dar Foi ao longo da vida que a gente conquistou O respeito por você A satisfação que você tem de ser você Isso é precioso demais E você oferece ao mundo O testemunho mais bonito que nós podemos dar Como pessoas religiosas Não são os sermões moralistas Muitas vezes que nós fazemos O testemunho mais bonito que nós damos É quando a pessoa olha pra nós e diz Ali está uma pessoa feliz Que ama E é amada E é isso que eu desejo a você Que você ame muito Que você ame, ame, ame Porque é assim que a sua vida vai valer a pena Desejo Que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Desejo Que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda Ainda Existe amor pra recomeçar Ainda Pra recomeçar Eu quer ouvir Quero ouvir Desejo Desejo Que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado, ainda há, existe amor pra recomeçar, pra recomeçar. E quando você se ama, fica mais fácil falar do amor de Deus por você. Pega aí pra mim, por gentileza, o presentinho que ela mandou. Obrigado. Obrigado, viu? Deus é capaz de transformar tua vida, o impossível Ele fará, porque és precioso aos seus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares pra que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de que? É preciso crer, se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade, se não queres. Mas se te entrega sem reservas, tua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares pra que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Tá bonito! Tá bonito! Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares pra que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares pra que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus só não é capaz de te amar. Deus só não é capaz de te amar. Deus só não é capaz de te amar. Lembra que eu disse, às vezes a gente tem dificuldade de acreditar no amor de Deus, é porque a gente não está se amando o suficiente. O amor próprio é a instância em que Deus manifesta o seu amor por nós. É natural, é fácil de entender. Uma pessoa que não se ama, dificilmente acredita que a outra possa amá-la. Não é assim que funciona? Eu, quando eu não me amo, você pode fazer mil declarações de amor pra mim. Eu sempre vou desconfiar do seu amor por mim. Por quê? Quando o seu amor chega e não encontra o que eu preciso ter por mim, eu vou desconfiar. Imagina, o que que ela viu em mim? Se eu não me amo, eu não posso acreditar que você me ama. Então, às vezes, a nossa dificuldade de acreditar no amor de Deus é justamente isso. Porque, às vezes, ao longo da vida, nós vamos perdendo o respeito que temos por nós. Nós vamos perdendo o amor próprio. E se você quiser destruir uma pessoa, é só você drenar as reservas que ela tem de amor próprio. Porque o amor próprio funciona como uma defesa. É assim que Deus nos defende. O diabo não pode fazer nada na vida de quem realmente se ama. Porque tudo que o diabo nos oferece é ruim. E uma pessoa que se ama não vai querer nada ruim pra ela. Uma pessoa que se ama fica mais exigente com o amor que chega. Não é qualquer amor vagabundo que você vai querer. Não é verdade? A pessoa que se ama, ao menor sinal de uma toxicidade no relacionamento, vai dizer, Epa, não quero isso pra mim, não. Porque tem gente que é uma verdadeira usina de Chernobyl, não é verdade? Toxina, é tóxica o tempo todo. E aí traz aquele amor tóxico. Nem é amor aquilo, mas chama aquilo de amor. E drena o seu amor próprio. Como é que você sabe que não te ama? Quando vive pondo defeito em você. Quando não é capaz de te fazer um elogio. Quando não é capaz de reconhecer suas qualidades. Põe pra correr. Que fique do seu lado somente as pessoas que possam lhe ajudar a se amar. A ter respeito por você. Conversão, minha gente. O primeiro movimento da conversão de Deus em nós. É você voltar a ter respeito por você. É você olhar nos olhos, nos seus olhos no espelho e dizer, eu tenho valor. Eu não sou qualquer uma. Eu não sou qualquer um. E nesta vida eu vou viver para buscar o meu valor. Que ninguém me desqualifique. Aí Deus vai ser mais facilmente compreendido por você. Porque Deus ama você mesmo quando você erra. Mesmo quando está tudo errado. Deus não retira o seu amor quando eu peco. Não. Eu é que muitas vezes por causa do meu pecado. Não sou capaz de perceber o amor dEle na minha vida. Mas Deus não mudou de ideia. Deus continua amando você. Esperando por você. Esperando você criar vergonha na cara. Voltar a se amar. E a ter respeito por você. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Diga assim para ela. Sua cara não ajuda. Pode falar. Vai lá. Sua cara não ajuda. Seu passado lhe condena. Fala. Pode falar. Tem muita coisa no passado dela que condena. É verdade. Ela que não conta para a gente. Seu passado lhe condena. Eu sei o que você fez no último São João de Azul. Agora, agora. Olha bem nos olhos e diga assim. Mas hoje. Eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Deus não desistiu de você. Diga comigo assim. Deus. Deus. Não desistiu de mim. Mas. E se Ele não desistiu. Deus. Quem sou eu para desistir agora? Deus. Deus é capaz de trocar. Deus. Por mim. Abrir mares para que possas. Sua cara é só. Tá bonito. Açu. E se preciso fosse. Daria novamente. A vida por ti. Deus só não é capaz. De deixar de te amar. Deus é capaz de trocar. Vem nos por ti. Abrir mares para que possas. A cabeça. E se preciso fosse. E se preciso fosse. Daria novamente. A vida por ti. Deus só não é capaz. Diga assim. Eu quero hoje. Relembrar o valor que eu tenho. Porque Deus me ama. Deus me ama. E a resposta que eu dou a Ele. É me amando também. Me amando. Deus só não é capaz. De deixar de me amar. Bem bonito. De deixar de me amar. Agora segura na mão de quem está do lado. É assim que Deus protege você. Colocando ao seu lado. Pessoas que amam você. Que querem o seu melhor. Estes são os verdadeiros amigos. Não são dados pelo dinheiro. É o coração que conquista. Aquela pessoa que é capaz de fazer tudo. Para você chegar ao melhor de si. É aquela pessoa que tem todo interesse. Que você cresça. Que você evolua. Segura essa mão aí. Canta comigo. Sinto essa mão que comigo está. Quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar. Quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés. A dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha. É a mão que hoje me acompanha. A mão de Deus. Sinto essa mão que comigo está. Quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar. Quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés. Foi essa mão que ajudou Moisés. A dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha. A mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me alcança. É a que me alcança e nunca falha. Me movem com o poder. A mão de Deus. É a que me alcança. É a que me alcança. Quando chegam as provas Foi essa mão que ajudou Moisés A dividir o mar em dois É a mesma que hoje me acompanha A mão de Deus É a que me sustenta quando eu vou cair É a que me dá forças para resistir A que me alcança e nunca falha Me move com o poder É a que me sustenta quando eu vou cair É a que me dá força para resistir A que me alcança e nunca falha Me move com o poder A mão de Deus Eleva essa mão para o céu comigo É a que me sustenta quando eu vou cair É a que me dá forças para resistir A que me alcança e nunca falha Me move com o poder É a que me sustenta quando eu vou cair É a que me dá forças para resistir É a que me alcança e nunca falha Me move com o poder A mão de Deus A mão de Deus É em cima comigo! Bem-aventurado aquele que segura a mão de alguém No momento em que ele está necessitado prosseguir Bem-aventurado aquele que entendeu que o cristianismo Nos permite encarnar a presença de Jesus onde estamos Hoje, eu fiquei muito emocionado Quando eu conheci a irmã Que me disse que durante o câncer dela Eu a sustentei com o programa Direção Espiritual Só por isso, minha gente, já valeu ter nascido Só por isso já valeu ter nascido Se a gente segurou na mão de alguém Mesmo que não fosse fisicamente como nós podemos fazer agora Como você pode segurar na mão de alguém Dizendo a palavra que ela precisa ouvir Dando o abraço que ela precisa receber Concedendo a ajuda que ela necessita Você atualiza a presença de Deus na vida dela E Deus se encarna em você Este é o significado da Eucaristia O corpo e o sangue de Cristo que nós comungamos Nós nos transformamos nele Isto é o meu corpo, isto é o meu corpo, isto é o teu corpo aqui no mundo Ande pelo mundo por meio dos meus passos Ame o mundo por meio do meu amor Fale com o mundo por meio das minhas palavras Minha gente Nada pode nos deixar mais gratos na vida Mais felizes com a sensação de missão cumprida Do que quando nós recebemos um testemunho De que nós fomos a mão de Deus Na vida de alguém Releve essa mão para o céu É a que me sustenta quando eu vou cair É a que me alcança e nunca falha Me move com o poder É a que me sustenta quando eu vou cair É a que me dá forças para resistir É a que me alcança e nunca falha Me move com o poder A mão de Deus Dá um abraço em quem você ama Quando me perdi Você apareceu Me fazendo rir do que aconteceu E de medo olhei Tudo ao meu redor Só assim enxerguei Que agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que há de calor Você é a tradução do que é o amor E a dor saiu E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu Vi que alguém me mudou No momento em que quis Ficar junto de ti Agora sou feliz Pois me tenho bem aqui Pois me tenho bem aqui Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que há de calor Você é a tradução do que é o amor Você é a esperança que há de calor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que há de calor Você é a tradução do que é o amor 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 A salva de palmas pra quem você ama Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto Das ofens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilã E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos Milhões de mundos e universos tão reais Quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho E o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação Eu quero ouvir! É que a gente quer crescer Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido E a gente quer crescer E quando cresce quer voltar pro início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir Que o mundo ficou mal É só não permitir Que a maldade do mundo Lhe pareça normal Pra não perder a magia De acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho E não no final Bem bonito É que a gente quer crescer Dá do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar pro início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez Ame agora Perdoe hoje E era ontem A necessidade de pedir perdão Pode ser agora Porque a vida é trem bala parceiro Quando a gente menos imagina Tá na hora de partir Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito é saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos E os presentes que a vida já trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E se sobre cada momento o sorriso se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Segura teu filho no colo Sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Coisa linda, Su Coisa linda, meu povo, muito obrigado Canta comigo? Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças, suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar, pois recebo dele as aras E como águia, me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar E pra frente sem me fatigar Vou com asas do Senhor Vou com asas como águia Pois confio no Senhor Sei que os que confiam no Senhor Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças É novo É novo Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele as aras E como águia E como águia, me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas como águia Pois confio no Senhor E me dá forças Pra ser o vencedor Nas asas do Senhor Eu posso ir muito além de onde estou Vou com asas do Senhor Vou com asas do Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Sem me cansar E pra frente sem me fatigar Vou com asas como águia Posso voar e subir Sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas como águia Vou com asas como águia Pois confio no Senhor Senhor E quando você estiver desanimado, desanimado Recordes da palavra que diz Tudo posso Tudo posso Naquele que me fortalece Vou com asas como águia Vai me fazer desistir Vai me fazer desistir Quero Quero Sem medo Entregar-me os projetos Deixar-me guiar nos caminhos Deixar-me guiar nos caminhos Que Deus desejou Mesmo nas marcas Desistir Continuar Continuar A esperar E crer Mesmo Quando a visão Se tomar E o coração Só chora Só chora Faz a alma A certeza A vitória Glória Posso Posso A vitória A vitória Que Deus Tem que me fortalece Lindo demais Nada Vai me fazer desistir Vou perseguir Tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim Vou persistir E mesmo nas marcas daquela dor Do que ficou Vou me lembrar Realizar O sonho mais lindo que Deus sonhou Em meu lugar está A espera de um novo que vai chegar Vou persistir Continuar A esperar E crer Mesmo Quando a visão Se tomba E o coração Só chora Mas na alma A certeza A esperança Da vitória A esperança A esperança A esperança Só chora Só chora A alma A esperança Da vitória Eu Eu vou Sofrendo Sofrendo Quem Quem lhe Quem lhe deu Ando 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 É Conhecer 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 As manhas As manhas As manhas É preciso É preciso É preciso amor Para poder pulsar É preciso paz Para poder sorrir É preciso a chuva Para florir Todo mundo Amo um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega O outro O outro vai embora O outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Quero ouvir E as manhas O sabor O sabor Das massas E das maçãs É preciso amor Para poder pulsar É preciso paz É preciso chuva Para florir Ando devagar E leve E leve E leve Este sorriso Porque já chorei Demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De jiveiro de ló De jiveiro de ló Dessa vida Cumprida A só Dessa vida É de ser feliz É de ser feliz É de ser feliz É de ser feliz Aparecida Ilumina Minha escura e funda O trem na minha vida O meu pai Foi peão Minha mãe Solidão Meus irmãos Perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei E julguei Investi Desisti Se é sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipa Senhora De Aparecida Ilumina Minha escura e funda O trem Da minha vida Sou caipira Vira Agora Nossa Senhora De Aparecida Ilumina Minha escura e funda O trem Da minha vida Me disseram Me disseram Porém Eu viesse Aqui Pra pedir De roubar E prece Paz Nos desaventos Como eu não sei Rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Quero ouvir Coisa linda Sou caipira Minha escura e funda O trem Da minha vida Da minha vida Vou tirar o pézinho do chão Está no céu Está no mar O Senhor O Senhor é rei O Senhor é meu pastor e rei O Senhor é meu pastor e rei O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito E agora comigo Está no céu Na extensão do infinito O Senhor está no céu O Senhor está no céu Segura na palma aqui em cima Quando eu vacilar Eu não temerei Não, 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 não Pois o Senhor está comigo Quando eu vacilar Eu não temerei Não, 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 não O Senhor está no céu O Senhor está no céu O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu O Senhor está no céu O Senhor está no céu E é com muito prazer que eu apresento a essa banda maravilhosa, meus companheiros de estrada, meus irmãos, contrabaixo Daniel Ferrer, Dandan, o mais reflexivo do grupo. Nas guitarras e nos violões, Rafael Magu, Metais Trombone Romulo Santiago, Trompete Ricardinho Abreu, Sax e flauta Tiago Rocha, o nosso maestro Rafael Maia, na bateria Robertinho Marçal, fazendo esse som lindo que vocês estão ouvindo, o nosso querido Aurélio, fazendo essa luz linda, Jarbinhas, o nosso som chicletinho, obrigado meu irmão, James Rogério, Hugo Tavares, Yara Bandeira, quero agradecer Ricardo Tenente também, quero agradecer a prefeitura, tem um nome aqui, Yara, vai colocar os nomes aqui ou não? Como é que é o nome do padre? É padre Marcos? Ítalo, padre Ítalo que veio me receber com muito carinho, muito obrigado padre, muito obrigado pela sua presença, pela oportunidade que o senhor nos deu de fazer a festa aqui, muito obrigado ao bispo que nos concedeu a oportunidade de estar aqui, todos os padres que vieram, os seminaristas, as irmãs, muito obrigado, quero agradecer a prefeitura municipal de Açú, prefeito doutor Gustavo, muito obrigado doutor Gustavo, traz nós mais vezes, muito obrigado pelo carinho, quero agradecer a todos vocês que vieram, todas as cidades vizinhas, todo o povo de Açú, cadê o povo de russas? Está no céu, está no mar, na extensão do infinito, aonde ele está? Na extensão do infinito, aonde ele está? Lembrei, Marcos não era o padre, Marcos não era o padre, Marcos é o secretário, não é isso? Ele disse para mim assim, padre Fábio, de todas as contratações que nós fizemos, a do senhor foi que eu assinei com mais alegria. Muito obrigado pelo carinho, secretário, eu também estou muito feliz de estar aqui, Tiago Brado esteve aqui o ano passado, mandou um beijo para vocês, é, falei com ele hoje, ele falou, é verdade que você vai cantar no buraco do prefeito? Ele falou, não sei o que é isso, é aqui? Ah, entendi, aqui que é o buraco? Primeiro ele fez uma gracinha, ele falou, vai cantar no buraco do padre? Ele falou, não, vamos cantar em Açú para esse povo lindo! Obrigado, meu povo! Obrigado, meu povo! Está no céu Na extensão do infinito Aonde ele está Na extensão do infinito E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem, São João de Açúria na 89FM, Natalinha na TV Açúria, o padre Fábio de Mello assinou bem aí a noite de hoje. Que belo show do padre, muitas famílias na praça hoje, público bastante diferente, mas parece que ele não terminou ainda não, viu? Tá voltando o homem aí, ó. Sem cara de retorno. De volta então! Tá de volta o padre aí, rapaz. O padre é bom de palco. E o ribeirão, Deus e eu no sertão. Casa simplesinha, rede pra dormir, de noite um show no céu, deito pra assistir. Deus e eu no sertão. Nas horas não sei, mas vejo o clarão. Lá vou ver cuidar do chão. Trabalho cantando, a terra é inspiração, Deus e eu no sertão. Não há solidão, tem festa lá na vila, depois da missa eu vou. Vem minha menina, de volta pra casa, queima lenha no fogão. E junto ao som da mata, vou eu e o violão. Quero ouvir! Deus e eu no sertão. 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 Vocês acharam que já tinha terminado? Você acha que eu vim aqui pra cantar só isso? Vamos lá, meu povo! Muito obrigado, prefeito Gustavo. Deus e eu no sertão. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Deus me livre e guarde. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. da bondade da pessoa ruim. Deus me governa e guarde. Me ilumine e zele assim. Caminho se conhece andando e tal vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. da maldade da maldade da pessoa ruim. Eu quero ouvir. Meu povo de açúcar. Caminho se conhece andando e tal vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai sem tecido, não olhar, não ver. Ou mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. da maldade da pessoa ruim. Deus me governa e guarde. Me ilumine e zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. da maldade da pessoa ruim. Deus me governa e guarde. Me ilumine e zele assim. Deus me proteja de mim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Se inscreva no canal Se tu quiser, eu invento o vento pra ventar o amor Uma chuva vem chovida pra chover, pede o fulô Pra tu ficar cheirosa e me dançar, mas eu Sinto o que é, um poema, um poema cheio de rima E acendo a estrela mais bonita lá de cima Faço tudo o que puder pra tu ficar, mas eu Se tu quiser, eu crio o sentimento pra gente se amar Descubro o novo jeito de te abraçar Te vejo com um beijo que ninguém nunca beijou Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo Que o mundo vai saber o que é um grande amor Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo Que o mundo vai saber o que é um grande amor Tá bonito, meu Nordeste Se tu quiser, eu invento um vento pra ventar o amor Uma chuva, bem chuvida pra chuva e fé de um fulô E vi dançar, mas eu Se tu quiser, poema, um poema cheio de rima Eu acendo a estrela mais bonita lá de cima Faço tudo o que puder pra tu ficar, mas eu Se tu quiser, eu crio o sentimento pra gente se amar Descubro o jeito novo de te abraçar Te vejo com um beijo que ninguém nunca beijou Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo Que o mundo vai saber o que é um grande amor Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo Que o mundo vai saber o que é um grande amor É só me avisar que tu tá me querendo Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso e lhes Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E os amigos que lá deixei Secordações 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 Das terras onde passei Andando pelos sertões E os amigos que lá deixei Mar e terra Inverno e verão Mostra o sorriso, mostra alegria Mas eu mesmo não E a saudade no meu coração Aê, 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 aê Aê, 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 aê E a saudade no meu coração Viva a sua terra dos poetas! Viva a sua terra dos poetas! Eu quero ouvir Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não A lagarta rasteja até o dia em que cria asas Se a veste não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não Observe quem vai subindo a ladeira Seja a princesa ou seja a lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Eu quero ouvir Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não A lagarta rasteja até o dia e te cria asas Se a veste não A burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa Segue seu compasso Inexoravelmente Chega lá Se a veste não Onde você tem quem vai subindo a ladeira Seja a princesa ou seja a lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Eu quero ouvir Oh, 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 oh Pois a boa é estar aqui Se a veste não Se a veste não Faz o que? Faz o que? Eu só quero um amor E a glória E o meu sofrer Um xodá Do meu jeito assim E alegre o meu viver E falda eu sinto de um bem E falda me faz um xoda Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor E a glória E o meu sofrer Um xodá Pra mim Do meu jeito assim E alegre o meu viver Quando olhei a terra adendo Com a fogueira de São João Eu perguntei Ai, o que tamanha judiação Eu perguntei A Deus do céu Ai, o que tamanha judiação E braseiro que fornaia Nenhum pé de plantação Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão E até mesmo asa branca Bateu as asas do sertão Então eu disse Adeus, rosinha Guarda contigo Meu coração Então eu disse Adeus, rosinha Guarda contigo Meu coração Hoje longe Muitas léguas Na mais triste solidão Espero a chuva Espero a chuva Cair de novo Pra me voltar Pro meu sertão Espero a chuva Cair de novo Pra me voltar Pro meu sertão 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 Viva o Nordeste, viva o povo nordestino, viva o São João de Açú O que cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão O que cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Sei, aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que daí passa feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei, errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desjo pega no fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra vir de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Aê, meu povo! Tá bonito! Olha as irmãzinhas todas aqui, ó Obrigado pela presença, meu Muito obrigado Muito obrigado Sei, aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento É, ô prefeito! Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que daí passa feito brincadeira O amor deixa marcas Ó o Jefferson Você errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega do fundo Sem saber direito a hora Tenho o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra vir de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Aço, na hora que você me chamar de novo O meu olhar vai dar uma festa Esse é o São João mais antigo do mundo Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, no teu cavalo Eu quero ouvir E tu virias uma manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vem, tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais E tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais No teu cavalo, no teu cavalo No teu cavalo, peito no cabelo No teu cavalo, peito no cabelo ao vento E o sol guarando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito no cabelo ao vento E o sol guarando nossas roupas no varal Tu vem, tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou nos meus ouvidos Eu, eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Eu, eu não duvido, já escuto os teus sinais E tu virias uma manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tá em cima comigo! Fazendo barulho! Pode ser mais sorte! Eu pensei que podia viver por mim mesmo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora E eu amarei meu bem Coisa linda! A minha parte que me cabe Foi pro mundo Hoje sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Se sou fraco e pecador Nem mais sorte é do Pai Nem mais sorte é o meu Senhor Que me cura por amor Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser O orgulho tomou conta do meu ser O orgulho tomou conta do meu ser Hoje sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Nem mais sorte é o meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Bem mais sorte é o meu Senhor Que me cura Que me cura Entra na minha casa Entra na minha vida É de bom e ache um lugar Sabe a todas as feridas Porque o Senhor é meu bem maior Entra na minha casa Mexe com minha estrutura Me ensina a ter santidade Faz um milagre Com os aqui Eu quero subir O mais alto E eu, Deus, só pra te crer Para mim Eu preciso de Ti, Senhor Eu, Deus, só pra te crer Eu, Deus, só pra te crer Eu, Deus, só pra te crer Me ensina a ter santidade Eu quero amar somente Eu, Deus, só pra te crer Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Veste com minha estrutura Veste com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Eu quero amar somente Eu, Deus, só pra te crer Porque o Senhor é meu bem maior Eu, Deus, só pra te crer E hoje nós vamos pedir Esse milagre a Deus Que você volte a se amar Que você se recorde do valor que você tem Que o Senhor hoje toque o seu coração E lhe faça lembrar Do valor que você tem Que você não nasceu pra ser escravo dos vícios Nem de pessoas Que o seu coração foi feito para a liberdade E é para ele É para a liberdade Que nós queremos viver Estenda os seus braços pro céu e diga assim Senhor Liberta o meu coração Liberta o meu coração Liberta a minha vida Liberta a minha vida Me ajude a me amar A ter respeito por mim E a jogar fora da minha vida Tudo aquilo que me aprisiona Porque hoje Livre sou Pegando os braços para o céu Comigo Pesco Presença forte em mim Eu posso dizer Habitas aqui Porque escravo eu fui E hoje eu sou Mais livre aos teus pés Sentido na vida a minha alma encontrou Tua mão poderosa veio e me levantou Agora eu posso declarar O quê? Tenho sede da Tua graça cada dia mais Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás Com palavras de amor, te adoro Senhor Hoje livre sou Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem Sem tribulações, sem dor podem nos separar E jamais irão romper o que o amor se for Hoje livre sou Sentido na vida Tua mão poderosa veio e me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre sou Tenho sede da Tua graça cada dia mais Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás Com palavras de amor, com palavras de amor Tenho sede da Tua graça cada dia mais Sou mais forte, vou mais longe, com palavras Com palavras, com palavras de amor, te adoro Senhor Hoje livre sou Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem Nem tribulações, nem dor podem nos separar E jamais irão romper o que o amor selou Hoje livre sou O Senhor esteja convosco Por intercessão de São João, padroeiro desta terra E da Beata Lindalva Filha de Açú, desça sobre nós, sobre os nossos corações A bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Obrigado meu povo Eu fico com a pureza da resposta das crianças Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei E a vida devia ser bem melhor de ser Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita se mora pouco Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei E a vida devia ser bem melhor de ser Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita ���har E a vida E a vida, e a vida o que é Diga lá meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida na gente é um nada no mundo É uma gota, é um tempo e nem dá um segundo Há quem diga que a vida é um divino mistério profundo É o sopro do criador, numa atitude refleta de amor Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver Ela diz que o melhor é morrer, pois amada não é, o verbo é sofrer E eu só sei que acredito na moça, na moça e eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser Sempre desejada E por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só o quê? E a pergunta roda E a cabeça agita Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita, é bonita Bom, gogó! Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei, eu sei E a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita, é bonita É bonita, é bonita Simbora povo, viveu Obrigado meu povo Obrigado pela presença Eu quero pedir uma salva de palmas pra vocês Pra polícia militar Hoje é o dia do policial militar Parabéns a vocês que fazem esse trabalho tão importante pra nós Obrigado meu povo Obrigado meu povo de azul Meu Rio Grande do Norte É bonita, é bonita, é bonita É bonita, é bonita, é bonita É bonita, é bonita, é bonita Obrigado meu povo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.